Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui no canal e hoje vocês estavam com saudade mais um episódio da série Isolados! Isolados! Vai, canta aí Mega, vamos ver se você canta melhor. Minha garganta tá meio ruim, então eu vou ficar mais... Ah, entendeu! Estamos aqui com o Mega, cara! Ô Mega, manda um salve para a galera aí! Salve seus lindos, vamos meter o dedo no like aí! Olha o Peter, o Peter tá pulando! Galera, eu queria estar gravando o áudio do Peter, mas só que assim, a gente tá com um problema de não tá conseguindo capturar, a gente vai estudar uma forma. Depois a gente vai pedir para o Peter instalar o TS, quem sabe ele instala. Então galera, hoje... Pulo para trás, ó! É, ele pulou aí, ó! Tá pulando aí, ó! Ó, ó! Aí sim, hein! Então hoje eles vão farmar carne, galera! E eu vou farmar frutinha, porque é o seguinte... A gente tá com alguns bichos aqui, ó! A gente tá com alguns bichos aqui... Ganhamos bicho, galera! Isso mesmo! Como assim, metralha? Ô... Ah, e ô Mega! Hã? Fala que o meu canal tá na descrição do seu vídeo, pra mim não ficar triste... Mas sempre, teu canal sempre tá na descrição do vídeo... Mas galera, é uma brincadeira que eu tô falando aqui pro Mega, mas o canal dele tá na descrição e na box do canal, mano! Vai lá seguir ele nas redes sociais e também o principal! Dá uma olhada lá na visão dele, né? Nós não vai tá perto, né Mega, hoje, né? Nossa! Não, hoje a gente vai tá... Meio que separado, né? A distância! É, então! Isolados mesmo! Isolados! Hoje é isolados! Então eu vou farmar bastante frutinha aqui, galera! E... Vou diminuir o brilho, senão o pessoal vai... Vai reclamar que tá cego, cara! E... Vamo lá! Vamo fazer aqui o farm insano aqui de frutinha e depois a gente vai partir pra domar alguma coisa! Ah, eu não te dei! Onde é que tu tá? Deixa eu te dar uma roupinha de couro aqui... Pra te ficar roupão de couro, mano! Não, eu gosto... Eu gosto de ficar nu, eu sou um cara assim que... Que gosto de mostrar meu corpo... Cadê você, viadão? Ó, vamos ver o Mega aqui vindo, cadê? Ó o Mega vindo aqui... Fica viadão! Cadê? Jangada! Não, tá aqui ó, eu tô aqui, eu vou voltar aí pra base aí, que você tá mais perdi que sai de tiroteio! Vamo lá! Não, eu tô aqui atrás, ó! Volta aqui! Cadê? Manobra aí o... É, tem que manobrar da ré aqui, cara, que o negócio aqui é complicado, boa! Eu vou botar no inventário dele, calma aí! É, coloca no inventário aí que fica mais fácil pra mim, que fica mais tranquilo! Acessário inventário... O Peter, galera! O Peter, ele tá ajudando muito, cara! O Peter tá dando um apoio! E o Rafa também, galera! Eu gostaria muito de agradecer o Rafa, cara! Agradecer esses dois viadõezinhos, Junior! Não, esses dois aí! O que que você tem a falar pra eles, Omega? Bom, muito obrigado por tá apoiando a gente nessa série! Tá ajudando, tá farmando! Se não fosse eles, a gente ia tá com a casinha de palha, eu achei! Não, com certeza! Então eles estão ajudando demais! Só que assim, galera, o pessoal tá falando... Ô Metral, quando você vai fazer uma série com os inscritos? A gente tá esperando liberar o host solo pra entrar os players aqui dentro! Porque a gente vai fazendo um host nosso, né? Aí a gente vai poder gravar com os inscritos, eles dão as opiniões deles... Conversar, falar o que acha do Ark, o que estão achando do PS4... né, Omega? É, hoje o servidor tá mais lagado do que os outros dias! É, mas também tá lotado! Vai querer visitar a base de vocês aí! É, também é visitar a base dos inscritos, falar com os inscritos... Comer na casa dos inscritos, jantar... É! Pegar as frutinhas na casa dos inscritos, os inscritos fazerem um churrasco pra gente! É mesmo, galera! E no Primitive Plus, daqui a pouco a gente vai liberar a churrasqueira! Como assim, Netral? Tem churrasqueira? Tem uma churrasqueira! Ô, você não sabia não? Não! Tem uma churrasqueira! Nossa, olha que bonito! Eu achei um piteiro branco! Piteiro branco? Ah, vai entrar pra mordida! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega o piteiro! Ó, galera, essa base aqui que eu tô indo aqui é a base do nosso amigo, né, Rafa! Ele farmou tudo isso aqui! E deu os bichos também pra nós! Falou assim, ó, Netral, toma um bicho pra você! E ele entrou na tribo nossa! Então ele é um membro mais novo da tribo, né? Ele e o Peter! E a gente tá tentando fazer o que pode aqui, cara! Deixa eu ver! Só que a gente vai precisar... A pressão minha é que nesse mapa tem dragão! Aonde você tá vendo dragão? Ah, não! Não é dragão! É aqueles bichos que tem um bagulho nas costas! Ou logo um brinca não, cara! Se tiver dragão eu vou ficar doidinho! Nossa, e ó! Traz carne aqui e depois fala pro Peter fazer o coxo de alimentação! Que eu não tenho level ainda, eu acho! Deixa eu ver se eu tenho level! E daí eu vou fazer o coxo de alimentação pra já deixar aqui no jeito já! Deixa eu ver! Deixa eu te falar que até agora eu não achei nenhuma carne! Não! Ah! Tem o coxo de alimentação aqui! Vou fazer o coxo de alimentação! Por que, galera? Porque senão tá ligado, né? E só circulando no mapa! Preciso de oito metal bruto, fibra, palha e madeira! Ah! Isso aí vai ser moleza! Agora que a gente tem bicho voador! Esse... Esse bicho aqui anda na... Na água! Achei que ele afundava! Nossa! O Peter saiu e deixou o portão aberto, cara! Eu não entendi isso! Ô, viadão! Ô, Peter, não deixa aberto não, cara! Senão os bichos vêm aqui e matam tudo! A única preocupação que a gente tem é os bichos selvagens, né, galera? Como... No servidor, você tá ligado com os... Nossa, mano! Fala pro cê! É... Enrola tudo na hora que eu tô falando! Parece língua de bêbado! Caramba, mano! É a careca que atrapalha! É mesmo! E eu tô com sede não sei porquê, cara! Eu acabei de comer umas frutinhas aqui! Deixa eu ver! É, eu tenho que comer também! Antes que eu morra de fome! Eu acabei de comer umas frutinhas aqui, mas não tem! Ah, tem metal aqui, mas não é metal puro, cara! Eu preciso de metal puro! Ah, vamos... Metal puro? É, meio aquele metal bruto! Eu vou lá na montanha buscar! Apesar que o lag que tal... Tô até com medo de andar com o bicho aqui! Mas eu vou lá! Vou arriscar! Vou pegar o piteiro aqui! É, não morrer, né? Caí do jogo! Eu tô com... Com esse... Sei lá o nome desse aqui que eu peguei! Olha só que beleza! Ele é level 113! Eu consigo matar uma tartaruga? Ah, tem que ver o level da tartaruga, né? Deixa eu ver o level da tartaruga! Tomar uma água aqui? Le... Eita! Não, deixa ela quietinha aqui... Que ela tá... Deixa ela aqui... Qual que é o level? 140! Ai, é complicado, né? Não vai dar muita briga aí com vocês aí, né? Deixa eu baixar mais um brilho aqui que eu já tô ficando cego! É mesmo, galera! Deixa eu ver como é que tá o meu gama aqui! Opções... Pô, bom se pudesse pegar esses corpinhos aqui que tão caído aqui! O gama tá no... No... No limite aqui, ô... Nossa! Eu vou pegar metal... Deixa eu ver onde é que eu tô aqui! Deixa eu me sintonizar onde é que eu tô! Tá! Eu também tô andando, andando, andando... Daqui a pouco eu me perco aqui! Eu tô aqui... Deixa eu ver onde é que eu tô... Tô perto... Ah! Já me sintonizei! E aí, dodôs! Olha lá, tem um espino no rio... Hã? Ele domou um espino no rio? Ou tem um espino no rio? Não! Tem um espino grandão no rio ali, mas não... Acho que é legal alto! Ele quer tamar! Ele quer tamar! Ele quer tamar! O Peter, quando ele fala assim, galera... O Peter, ele fala assim... Tem um bicho em tal lugar! Ixi, pode ficar esperto! Ele quer tamar! Tô pegando os dodôzinho aqui pra pegar carne! Só que tá lagado, dá uma bocada e volta atrás! Pega ele! Eu vou ter que matar pelo menos um dodôzinho aqui pra me comer, cara! Deixa eu... O que vai essa tartaruga aqui? Level 65! O meu é um level 113! Eu preciso de carne aqui pro nosso bichinho aqui! Porque senão o Peter vai morrer a hora que eu quiser! Sai! Aí! 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 Dodô morto! Deixa eu pegar aqui! Ah, tu que tá voando com piruleta! É! Esse aqui é a gente! Olha o pessoal! Esse aqui foi eu que dormi! Tem carne! Tem carne! Tem carne! Tem carne! Não deu pra gravar! A gravação bugou! A hora que ele foi gravar o bagulho largou e já era! Ah! Esse aqui eu consigo pegar! Esse aqui vem cá! Não! Mas você vai dentro da água! Vai morrer aí filho do amanhã! Aí só vê lá! O Cois morreu porque morreu afogado! Morreu afogado cara! Vamo lá galera! Vamo atrás de metal! Acho que deve ter! Ah! Metal! Metal! Temos pedra de metal aqui perto! Aqui ó! Temos pedra de metal aqui! Vou pegar um metal aqui! Aproveitar que é 2x hoje mesmo! Vamo pegar metal! Vamo encher aqui de metal! Ó! Peguei limão stone! O que que é limão stone? Limão stone é... Pedra de limão! Pedra azeda! Deixa eu ver quanta carne tem aqui nesse... Deixa eu ver aqui! Ah mano! O cara quebrou o respaldo de metal aqui cara! Como assim respaldo de metal? É! Porque ele fez caso em tudo quanto é lugar aqui! Bem na montanha aqui de metal aqui próximo da nossa base! Ele não pega carne! Ele pega mais é couro! É! Então você tem que matar o bicho depois só! Porque ele não farma tanta carne né! Ah! Podia ter avisado né! Viadão! Não! Mas dá pra ir matando e pegando level com ele! Entendeu? Mas a gente vai precisar... E esse pescoçudo aqui ataca? Ele ataca! Ele dá uma rabada já era filho! Aí você ferrou! Já era! Não! Um pescoçudo que... Ah! Aquele que vem o novo na atualização que é um ônibus! Ah! O que empurra! Ele empurra! Ele não bate! Ele não é que ele morde! Ele empurra você! Eu tô pegando metal aqui galera! Pra gente tá fazendo o resto das coisas lá! Vamos ver aqui! Tá quase pesado também! Olha o cara lá com... Acho que é um giganto ou é um rex! O cara deve tá com um rex lá! Viu a base do cara ali na ilha? O cara tá embrasado cara! A gente precisaria de domar um quetzal! Mas o quetzal pra fazer... Nossa! Ixi! Já vou nem pegar mais nada! Por isso que tá lagado o servidor! O cara tá com muito bicho ali! É! O cara começa a pegar todos os bichos do servidor! Deixa nós aí ó! Onde tá a nossa base agora? Eu quero achar a nossa base! Cadê a nossa base? Será que eu vou achar a nossa base? Será que eu vou saber onde é que é a nossa base? Não perca o episódio do próximo capítulo! Os metralhos achando a base! Não acho lá! Encontrando o viadão perdido! Não cara! Pior que eu sou assim! Eu sei onde é que tá! Eu sei! Eu tenho certeza! Vamos lá! Vamos dar um rolezinho aqui atrás da nossa base! Cara! Pegando limão! Pegando de tudo! Limonestone! Redstone! Ah! Achei! Ah! O Peter também tá com mal de carne! Que nem ó! Eu ia pegar umas carnes dele mas... Ele não tem carne? Sai com um pouquinho também! Nossa! Olha o lag cara! Isso daí! Tá muito lagado! Tem muita gente jogando! Mas você sabe porque é isso aqui né? É! Isso aqui é devido a muito, muito bicho! Muito, muito tudo aqui! Ah! Agora que eu fui achar ali a vida e a comida do bicho ali em cima! Oh! Oh! Ah! Não! Olha lá galera! Mega aí! Ah! Agora eu acendi! Mega! 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 Então aí... Aí o metralha perde! Então eu vou falar atrás de carne e vou usar fibra aqui! Joguei fora! Aí o metralha perde! Deixa eu ver aqui! Ah! Palha tem o suficiente! Eu preciso... Ah! Tá ali o bicho aquele que o Peter falou! É o... Coisa né? Como é que chama? Sei lá! Fibra 40 e 120 madeira! Então eu preciso de fibra só! Tem uns desenho técnico aqui ó! Que eu acho que o Coisa tem! Deixa eu ver aqui ó! Desenho técnico da roupa! Sela do que? Sela de... Espera aí! Sela de... O ali é tá caindo! Vamos ver se... Mas se ele aguenta meu Raptor! Oh! Caixa de plantio média! Isso aí vai ajudar bastante! O que é isso aqui? Desenho técnico! Hanbill! Eu cheguei perto! Eu cheguei perto! Não sei! Eu cheguei perto! O Peter já mandou! Cuidado com o Espino! Deixa eu ver aqui! Desenho técnico primitivo e grill! Ah! Dá pra fazer a churrasqueira aqui ó! Depois eu vou fazer a churrasqueira! Fazer a churrasqueira pra galera! Ó! Tô com 67! Deixa aqui! Eu não preciso de tudo isso! Preciso só de 8 pra fazer o... Negócio! Hanh! Então vamo lá galera! Vamo atrás de fibra! Já que o Mega jogou tudo fora! Cacete viu! Pelo amor de Deus! Acredito! O Peter acho que também não sabe que se tu matar o bicho com coisa tu não ganha carne! Não! Ganhar carne tu é! Mas ganha pouca né! Não é tanto né! Tem outro bicho que voa ali! Porque esse aqui não tá dando certo! Não! Pega lá o outro lá! Porque tem que fazer outra cela né! De outro piteiro aí! Preciso só de fibra! Agora eu tenho que ir atrás de fibra! Na outra base aí tem fibra? Será? Ah! Eu acho que tem nos... Nos baús! Cadê os bichos? O Peter tirou tudo daqui? Ele trouxe tudo pra cá! Ah! Então boa boa boa! E nos baús aqui dessa base tu chegou a olhar? Não! Então vou olhar agora! Nessa daqui de baixo aqui! Acho que deve ter! Tem três piteiros aqui! Cadê o piruleta? O piruleta morreu! Ele tomou muito... Muita carne e morreu! Morreu! Asfixiado com carne! Asfixiado com carne! Asfixiado com carne! Nossa! Metade! Nossa! É isso que eu nem bebi ainda! Imagina o seu bebê! Ah! Meu Deus do céu! Começa a falar tudo! Opa! Tem fibra aqui! Ainda bem que alguém guardou fibra aqui! Agora não tem madeira aqui! É! A gente fica jogando fibra fora! Esses camaradas aí que não sabem nem qual é que é! Agora aqui tem fibra até demais! Agora não tem madeira! Que delícia! Que delícia! Ah! Mexeram no inventário! Os viadão! Não fui eu não! Foi o homem de um braço! Tô sem flecha! Não! As flechas foi o cara lá que roubou do sei lá! Zeruel! Você não viu não? Não? Acho que não né! Ah! Deixa eu ver! Tá pertinho dele! Ah! Chega pertinho dele que eu mato você! Ai! Não dá pra ver! Tem dois rex aqui! Ah não! Então deixa quieto! Não chega perto não! Senão tu não é morte! É jogo rápido! Tô meio mordido! É jogo rápido pra morrer cara! Nossa! Dois rex! Bem pertinho da nossa base! Bem pertinho? É! Onde é que eu tô? Deixa eu ver! Bem pertinho! De repente eu tô lá do outro lado do gelo lá! Ah não! É longe! É longe! Tem fase de gelo aqui! É! Não falei? Deixa eu fazer o prontinho aqui! Meu dinossauro tá descendo! É! Ele perdeu a estamina! Já era! Morreu! Faleceu! Sinto muito! Ah! Meu deus! Já morreu! Isso aí me dá muita tristeza! Ele desce! Ah! Tá no chão! Nossa! Eu caí aqui perto do... Ai ai! Perto do rex! Agora a gente deu uma cagada aqui! Tenta... Não tem! Tenta recuperar a estamina primeiro! Pra depois você subir! Ué! O bicho foi pra mora! Tá! Beleza! Peter tá atacando o Spino! O Spino tá atrás dele! Acho que é o Peter! Como assim cara! Eu não consigo fazer aqui! Eu vou ali naquele... Naquele drop! Ver se tem alguma coisa! Eu não consigo! Ah! Ah! Vou colocar aqui mesmo! Eu não conseguia! Nossa cara! Que palhaça era essa! Deixa eu pegar as frutinha aqui! Deixa eu pegar as frutinha aqui! Sempre cai esse drop aqui! Eu nunca consigo pegar! Porque esse andalpeno! Deixa eu jogar aqui dentro! A frutinha aqui! Já que... O bichinho comer! Beleza! O piruleta não come... O piruleta não come... Hã? O piruleta não come... Fruta né? Não! É o louco! Se comer eu vou falar pro cem! O bicho é... Violento em! Temar um pinteiro aqui! Você tá com outro piruleta? Tem três piruleta? Tem três... Bicho! Eu tô com piruleta! E eu também tô com piruleta! Hã? Como assim? Tem o piruleta 1 e o piruleta 2 aqui ó! É! Tem dois aqui cara! Fizeram outro piruleta! O negócio agora é fazer... Se eu não voar rápido não baixa a estamina né? É! Não! Baixa abaixa, mas baixa mais devagar né? O personagem tá confundo... Deixa eu dar uma olhada na casa desse cara aqui! Qual lugar que você tá? Tô aqui onde a gente domou o... Aquele bicho ali que a gente tem de pegar frutinha! Ah! Agora a base desse cara aqui tá ficando monstro mano! Eu tentei entrar nela pra olhar! O cara tá fazendo a base monstro! O importante é não deixar nossos corpos aí pra fora senão ele declara guerra contra a nossa base aí ferrou! Aí já era! Mata tudo! Não! Ele mata geral! Ele vem aqui e dá um peido em nós e já mata! Nossa! Um episódio... Quase um episódio inteiro eu não achei nada de carne! Olá galera! Vocês dizem né mano? No louco mesmo! É sério mesmo! Nada nada! Nossa! Pra não dizer que eu não peguei nada eu peguei um pouco com... Com o velo... Como é que é o nome daquele ali? Velociraptor? Velociraptor! É! Eu peguei um pouquinho de carne com ele! É né! Preciso achar carne! Eu vou ter que pegar carne de peixe mesmo pra tacar aí nos inventários da vida aí dos bichos! Será que eu vou precisar fazer umas lanças aqui? Será que o... Porque o Peter tá jogando direto! Será que ele tem level pra tá fazendo... Vai pike de metal pra gente? Ah provavelmente! Tem um cara de águia que passou aqui embrasado! O cara de águia... Olha! Rapaz! O cara de águia passou... Passou doidão aqui! Deixa eu ver aqui se tem... Tem raptor! Raptor? É pra te me seguir! Que raptor? Tá aqui! Você matou ele? Não! É que eu quero que ele venha atrás de mim! Pra mim fechar o portão! Não! O raptor da nossa base! Coisa séria! Coisa séria! Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui a spike pra não tá fazendo logo! Deixa eu ver aqui a fibra e... Fibra... Tem carne aí! Ou fruta alguma coisa! Tem madeira! Tem na no coxo aí na outra base! Só sei lá que tem! Tem fruta! Tem bastante fruta lá! Tá quase esmaiando de fome de novo! O cara vive com fome cara! Não sei! Larica! Larica! Vamo lá! Deixa eu pegar aqui! Peguei tudo! Algumas coisas que tinha aqui! Deixa eu descer lá! E na outra base! Cara! Tá complicado! Nossa! Tá complicado! Roubei! Olha lá! Ainda pega meu bicho! Deixa eu ver aqui então! Olha lá! Ainda pega meu bicho ainda! Isso que eu acho incrível cara! Ah não! Não! Não tem uma amizade aqui não cara! Aqui é tudo inimigo! Aqui! Vou declarar guerra contra nós mesmo! Declarar guerra! É! Lutar entre nós! Galera! Mas é o seguinte! Esse vídeo aqui foi pra mostrar pra vocês! Que a gente tá aqui evoluindo né! Ah! Mas o metrário! Você tá evoluindo porque o pessoal tá ajudando! Com certeza cara! Mas isso que eu falo pra vocês! Pessoal ajudando! Pessoal apoiando! Se não é o pessoal cara! A gente não vai pra frente! Não é não né! Ah! Eles estão ajudando bastante! O Peter! O... Como é que é o nome do outro? É o Luciano? Rafa! Ah! O Rafa! Nossa diferença né! Rafa! Igualzinho! E tem outro! E tem outro caído aqui também no chão! Não sei qual é bom! Esse caído aí! Ele tá... Caiu de gaiata aí! Ele caiu meio... É! Ele caiu meio estranho aí! Não sei qual é que é! Rafa! Não sei se respawnou! É! Não sei se respawnou aí dentro! Qual é que foi a situação! Deixa eu colocar esse metal pra tá queimando! Ô Mega! Mas como foi apenas mais um episódio aí né! Um episódiozinho básico aí! Eu vou tá finalizando cara! O vídeo! É! Vamos finalizar com o pessoal não... Não ficar tão inscrito! Agora o pessoal sabe! A gente já falou pra eles como que a gente vai fazer as próximas séries e... E só vai agora! Não! Agora vamos que vamos cara! Com nós vai ser assim agora! Ah! Já távamos esquecendo! O que? Tem likes! 100 likes! 150 likes! Não! Agora eu quero 150! Do metralha! E... Uma meta de 20 likes no meu vídeo! E vamos embora! O seu vai dar mais cara! Vai dar muito mais! Ixi! Pode ter certeza! Eu vou formar a carne aqui enquanto isso! Depois! Mas a gente vai tá finalizando o vídeo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Aquele vidinho! Ah nossa! Ah! Meu Deus do céu! Vou ter que parar de falar né! Não tem jeito! Mas aquele like maroto! Tamo junto! É nóis! Valeu MetalGamer com mais um vídeo pra vocês! E... Mega Lodon! Um abração pra todo mundo! E... Valeu!